Olá, muito bom dia pra você, bom domingo pra você ligado na Rede Vida, o canal da família. Você que acordou bem cedinho nesse domingo, dia dos pais, que com certeza vai ter a possibilidade de um encontro especial com o seu papai. Você que talvez não vai ter a possibilidade desse encontro que tá aí com o coração cheio de saudade. Vamos juntos celebrar essas saudades. É bom ter saudade, só se tem saudade do que é bom. Então vamos ter saudade também daqueles que já tem o seu pai junto do Pai Eterno. E que o Divino Pai Eterno possa abençoar sempre os nossos papais, cá na terra ou lá no céu, para que possam ser pra nós referência pra nossa caminhada em nossa vida. Então com esse coração agradecido, começamos agora o nosso programa. E aí E começamos Estamos celebrando esse dia especial, dia dos pais. Com certeza você deve estar acompanhando o programa do Pai Eterno nesse domingo, quem sabe perto do seu pai. Acompanhe com atenção essa entrevista. Nossa reportagem conversou com o padre João Bosco de Deus, que é o paroco da paróquia Divino Pai Eterno, ressaltando um aspecto todo especial da nossa fé, a paternidade de Deus. Jesus nos revelou, Deus é nosso pai. Como devemos experienciar isso? Confira nessa entrevista. Agosto, mês dos pais. Esse momento importante do ano em que a gente relembra muitos fatos relacionados à evangelização, à igreja católica. Eu estou aqui na paróquia Divino Pai Eterno em Trindade. É a Igreja Matriz, assim popularmente conhecida, ao lado do nosso querido padre João Bosco. Padre, nesse momento de Dia dos Pais, que a gente pode falar a respeito do Pai Eterno, né? Que é o pai pra toda uma eternidade, como o próprio nome diz. Mas conta mais pra gente sobre esse amor do Pai Eterno. Muita gente até, às vezes, sente a falta de uma figura paterna presente no dia a dia, mas o Pai Eterno, ele preenche todo esse espaço, né? Amém, Alex. Você que assiste, participe conosco, Deus é pai. Deus é pai. Deus é muito mais do que é pai, mas Ele é pai. A forma de amor, de graça, de bênção, Deus se apresenta como pai. Ele é um pai amoroso amoroso, de todos os seus filhos e filhas. Ele é aquele que está perto de nós. Deus é misericordioso como um pai bondoso, o Abá. Jesus nos ensina a chamar Deus de pai no Novo Testamento, mas não somente de pai, porque no Antigo Testamento também já tratava Deus como pai, mas não como Jesus tratou. Jesus chamou de Abá, paizinho, aquele pai que coloca o filho no colo para contar as histórias no final do dia, que acalenta o filho, a filha, aquele paizinho, o Abá. Jesus nos ensina. Então, no dia dos pais, que a gente sempre espera que o pai seja um homem carinhoso com seus filhos, um homem fraterno com seus filhos, filhos. Então, a gente chama Deus de pai, carinhosamente nosso paizinho. Deus é criador de todas as coisas. Ele é. O êxodo já diz, né? Ele é o que é. Ele é o que é. Porém, mesmo no Antigo Testamento, tem algumas citações aqui, lá em Provérbios 23, Salmo 68, Isaías 63, todos eles dizem, Deus é pai, entretanto tu és o nosso pai. O Antigo Testamento já trata Deus como pai. Mas Jesus trata mais ainda, Alex. Jesus trata como paizinho, meu paizinho, aquele que se importa com os filhos. Deus se importa conosco. Por isso, no dia dos pais, nada melhor do que, diante do Divino Pai Eterno, dizer, meu paizinho, meu pai, eu estou aqui, diante do Senhor. Você que é pai, pedirá a ele força para a sua missão de pai, e você que não é, pedirá as bênçãos de pai. Padre, conta um pouco mais para a gente, até dessa forma, né, do pai, de Deus ser o nosso pai. Muita gente fala, mas por que que é? Como que é a forma dele cuidar? Olha, Alex, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura nos trata que Deus ama tanto os seus filhos, que ele até age como um pai que tem amor fraternal de mãe, daquele que acorde, é um pai diferenciado, sabe? É um pai e mãe ao mesmo tempo. Tanto é que algumas denominações ainda chamam Deus de pai e mãe, para dizer que Deus tem esse carinho fraterno. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus é como aquela galinha que reúne os pintainhos, os pintinhos para debaixo de si, para defender. Deus é aquele que cuida, por isso a gente chama Deus de pai. Jesus Cristo, quando nos ensinou a rezar, ele ensinou a gente a chamar Deus de pai. Ensinou a gente a chamar Deus de pai. E tem uma passagem, Alex, uma passagem bíblica que é fundamental para a gente entender isso. Lá em Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Quando o filho sai de casa rebelde, para tomar conta da sua própria vida, gasta a sua herança de modo desenfreado, o pai mesmo amando o seu filho muito, mesmo sabendo que ele ia fazer tudo aquilo, o pai age com liberdade. Porque o pai também não é dono do filho, né Alex? O pai não é dono do filho, ele age com liberdade e amor, dá a herança para o filho que pede a herança e deixa ele ir. Mas quando o filho reconhece que lá, lá onde ele está, nada pode estar fazê-lo feliz, ele lembra da casa do pai. Ah, na casa do meu pai, até os empregados são tratados com tanto carinho e eu aqui sofrendo. E ele volta, e na volta ele encontra o pai de braços abertos. O pai não ficou, ah, você gastou a herança. Não. Dessa forma então, Jesus nos ensina a chamar Deus de pai, de abado, de paizinho. Mostrando que o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que nos dá a liberdade de filhos. E que mesmo quando nós pecamos, temos toda a liberdade de voltar e ser acolhidos por Deus. Então jamais alguém pode dizer assim, ah, eu não mereço a salvação, ah, eu não mereço ser chamado filho de Deus. Não. Todo batizado é filho, filha de Deus. E mesmo que cometer o pior atrocidade, o pior crime da sua vida, ele pode e deve voltar a casa do pai. Porque lá ele sempre será aceito, acolhido de braços abertos. Padre, e nesse momento muita gente já não tem mais a presença física do pai, mas claro que tem lembrança. Muita gente está ao lado do pai nesse momento, ou vai estar daqui a pouco, e acompanhando aqui a nossa programação. Queria que o senhor deixasse uma mensagem. Nesse mês de agosto, em geral, que a gente pode considerar o mês dos pais. Como temos maio como mês das mães, penso que agosto pode ser considerado sim o mês dos pais. Primeira coisa, Alex, você que vai encontrar o seu pai, dê um abraço nele. Jamais peça algo a mais que ele possa te dar. Às vezes a gente exige demais também dos nossos pais, sabe? São pessoas como nós, tem a música da Legião Urbana que fala, né? Somos como nossos pais, eles também são fracos, e eles também somos como nós. Seus erros, suas fraquezas, e até nos seus próprios pecados. Cada um tem o seu espaço de conversão, cada um tem o seu espaço de volta para Deus. Então evite ficar muitas vezes buscando alternativa, culpando, martirizando demais o outro, que seja o seu pai. Abraça o seu pai, acolhe o seu pai, dê um beijo ao seu pai. Agradeça a vida do seu pai, independente dos seus pecados próprios, independente das suas faltas. Deus, aceite que ele é seu pai, reconcilie com seu pai, abra os braços e aceite este amor de pai. E faça isso sempre, sempre, não somente no dia dos pais, Alex, mas sempre. A reconciliação é necessária, a gente está numa passagem, daqui a pouco a gente não está mais aqui. E o nosso pai também não está, aproveite o tempo que você está com ele, dê um grande abraço, um beijo. Se você não conseguir fazer muita coisa, pelo menos respeite, estenda a sua mão, diga bênção ao pai, e diga ao pai eterno, abençoe meu pai hoje e sempre. E que Deus abençoe você papai, abençoe vocês filhos, abençoe todos os pais com as suas famílias, que sejam a exemplo do divino pai eterno, cheios de misericórdia e de bênção para as suas famílias. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso pai, misericordioso, pai que não se cansa de nos perdoar, não se cansa de nos amar. Vamos abrir o nosso coração para ele, para que ele cuide de nós como pai. E veja como ele cuida. Acompanhe essa história de amor e fé no quadro Nos Braços do Pai. Hoje estou aqui para dar meu testemunho de uma graça que eu alcancei em 2020. Eu tive um problema sério de coração, tive internada há 14 dias, fiz uma cirurgia, e meu esposo fez essa promessa. Assim que passasse a pandemia, o primeiro lugar que nós viesse era aqui, né? Para a gente agradecer ao Pai Eterno, essa graça alcançada. A graça alcançada, a graça testemunhada. Muito obrigada, Pai Eterno. É com muita felicidade, com muita gratidão que encerramos o programa Pai Eterno de hoje, nesse Dia dos Pais. Agradecendo a você, papai, por seu testemunho de fé. Talvez você não se sinta um bom pai, não tem problema. O importante é ter consciência dessa missão, que uma vez iniciada, não acaba nunca. Deus é o nosso pai e nos ensina isso. É o pai das misericórdias, eternamente misericordioso. E que os papais que nos acompanham possam fazer também essa experiência para com seus filhos. Sejam sempre misericordiosos. Obrigado a você que possibilita que essa mensagem de amor e fé chegue ao coração de tantas pessoas através dessa programação de TV, através do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O Pai Eterno abençoe a você, devoto evangelizador, devoto evangelizadora, e a você que deseja fazer parte e vai começar esse compromisso, hoje conosco, nesse Dia dos Pais. O telefone está livre para você. 62-3506-9800. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu lembro que você continua acompanhando a programação toda especial, nesse Dia dos Pais, aqui no canal da família, a Rede Vida. Mas que é assim que meia da tarde, temos encontro na Santa Missa, direto aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Até lá! Como você prova o seu amor ao outro? Postando fotos e declarações nas redes sociais? Escrevendo cartas ou músicas de amor? Comprando presentes caros ou doando o seu tempo a quem precisa? Mas você sabe como o Pai Eterno declarou o seu amor por ti? Enviando o seu único filho para ser condenado e crucificado, e vencendo a morte para te salvar. Retribua o amor do Divino Pai Eterno. Tu já sabes para onde vais. Tu vês as nuvens carregadas da maldade escondida nos homens, mas enxergas também, despontando no horizonte, a nuvem luminosa da fidelidade invencível do Pai. Servidor da liberdade, olhas para nós e nos falas de nosso desejo, se alguém me quer seguir. Servidor da verdade, não escondes a Tua e a nossa cruz. Ajuda-me, Senhor, a não buscar favores, a não ambicionar tronos ou privilégios. Que meu desejo seja tornar-me servidor dos meus irmãos à Tua maneira. Que eu aprenda a fazer-te companhia, reconhecendo-te neles, olhando mais para ti e para eles do que para mim. Como uma criança que, maravilhada, descobre que a amizade é o outro nome do céu. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. A nossa missão de construir a nova casa do Divino Pai Eterno está progredindo cada vez mais. As obras do novo santuário continuam a todo vapor. Cada etapa concluída carrega toda a sua fé e devoção. Obrigado por seu sim. Obrigado por sua contribuição. A minha experiência eclesial está ligada à minha família, que é muito católica, muito presente na minha paróquia. E desde pequeno, a partir do meu batismo, eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude, ao longo dos anos, contribuir. E foi a partir dessa experiência, contribuindo na catequese, na liturgia, que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida. Foi ali, naquela comunidade, experimentando o amor de Deus, a ternura de Deus, entendendo que Deus é amor, que eu consegui tomar uma decisão de consagração. E em 2004, com 14 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Então, eu conversei com a minha família e pedi essa autorização. E foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado, de seguimento e de entrega no caminho de Deus, no caminho do Redentor. E aí E aí E aí Obrigado.